Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês ajuda bastante. Ative também o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber. Me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo pra você que não me segue e me seguir lá. E seja muito bem-vindo pra quem tá chegando agora, gente. É um prazer ter vocês aqui também. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, vou gravar um pouquinho hoje do meu dia aqui pra você. Vou no mercado, vou comprar algumas coisinhas lá. Tô pensando em fazer um bolinho, sabe aquelas massas de bolo pra festa? Então, tô pensando em fazer. Não sei se vai dar certo, mas se eu for fazer mesmo, eu gravo pra vocês também, tá bom? E hoje eu vou na casa da minha cunhada mais à noite, ela vai preparar lá um pastelzinho pra gente. Fazer tipo uma socialzinha mesmo entre a gente que é parente, irmão, essas coisas. Aí a gente vai lá um pouquinho e vou levar vocês comigo também, é claro. Então espero muito que vocês gostem do vídeo. Bora lá então. Gente, temos um micro-ondas novo. Tomei um susto. Eu e o Ângelo acabou de chegar da rua, a gente foi comprar algumas coisinhas. E eu comprei esse micro-ondas, gente, pela internet. Comprei. Foi ontem, bom. Antes de ontem. E deu um prazo de seis dias pra chegar. Cheguei do mercado agora com as coisas. E o Ângelo, não acredito que chegou. Na hora que eu olhei o micro-ondas, virei, gente, olha que lindo. Vamos acreditar. Olha, gente, que lindo. Depois eu mostro melhor pra vocês. A gente tá vendo se cabe ali, ó. Naquele espaço ali, ó. Não? Tem aqui, ó. Não cabe não? Cabe não. Sério? Sim, que lindo. Nunca tive um micro-ondas. Quer dizer, já tive sim, né? Como que a minha sobra me deu antigamente. Mas ele já era usadinho. Ela me deu com muito carinho. A gente usou bastante até estragar. Olha a patinha até agora. E é, agora chegou esse, gente. Ai, que lindo. Eu tava imaginando. Ele é espelhado, ó. Bom, amores. Agora que os meninos já montaram aqui, já arrumaram a hora, tá tudo certinho. Eu apareci aqui aquela hora bem descabelada. Tinha acabado de chegar da rua. Tava suando. Mas vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Como eu falei, gente. Eu comprei esse micro-ondas antes de ontem. Eu ia comprar ele na loja. Só que na loja tava muito caro. Na loja eles cobram um absurdo. E aí eu comprei ele pela internet. Eu achei um preço mais acessível. E o frete não saiu tão caro. Ele deu um prazo de seis dias pra comprar. Eu comprei no site das americanas. Sempre gosto de comprar no site das americanas. Que é bem confiável. Li bastante sobre as reclamações. Os elogios. Tinha mais elogio do que reclamação, na verdade. E aí eu fiquei bem confiante pra comprar. E hoje fui surpreendida, gente. Num prazo mais ou menos de 24 horas chegou. Porque eu solicitei esse... Eu fiz o pedido antes de ontem. Era umas nove horas da noite. Então assim, 24 horas deu ontem. Mais ou menos o mesmo horário. Assim, praticamente dois dias, né? Falando bem a real mesmo. E chegou... Vou virar aqui pra mostrar pra vocês que lindo, gente. Então ele é assim, ó. Ele é da Filco, tá? Ele é um micro-ondas da Filco. A gente colocou um paninho aqui, ó. Porque ele tá encostando aqui nessa madeira. Então a gente colocou um paninho aqui. Só pra não arranhar, não correr o risco, nem nada. Na verdade, o lugar de micro-ondas é aqui. Porque quando eu comprei esse armário, o micro-ondas é encaixado nesse lugar aqui, gente. Só que como vocês viram aí na filmagem, os meninos mediram. E por conta de tipo de um centímetro, dois centímetros, não coube, gente. Então ele ficou aqui. Infelizmente não coube no lugar que era pra ele, né? Então ele ficou aqui. Se vocês perceberem, gente, o meu armário, quando eu comprei, eu tenho um vídeo dele, quando eu comprei também pelo site das Americanas, que eu comprei ele. Ele é aquele que você tem a opção de pôr uma pia aqui. E aí, como eu não quis com pia, eu tenho que mandar fazer um planejado pra poder cobrir esse balcão daqui até lá. Então aqui ele tá improvisado. É uma madeira que a gente colocou. Por isso que fica esse espaço vago aqui. A gente vai mandar fazer o balcão dele. E aí sim eu vou poder colocar o micro-ondas pelo menos aqui no meio. Mas por enquanto, como ele não tem estabilidade aqui no meio, essa madeira, ela não tem um sustento ali, então a gente vai ter que deixar nesse canto aqui, que tem esse sustento aqui do balcão, do armário. Então ele ficou assim, só que eu achei muito lindo. Aqui ele tem a opção tipo a hora. Ele é todo cromado. Como vocês estão vendo, o vidro, ele é espelhado. E aqui dentro, gente, ele é assim, ó. E ele é de 30 litros, tá? 30 litros. Olha que lindo. E ele é assim. O que vocês acharam? Gostaram? Gente, eu fiquei muito feliz, porque demorou muito pra gente conseguir comprar o micro-ondas. Na verdade, sendo muito sincera, a gente nunca comprou o micro-ondas, a gente nunca teve, assim, um prazer de comprar o micro-ondas. Ou até mesmo assim, né, pra gente poder usar em casa essas coisas. Esse micro-ondas que a gente teve, já faz uns seis meses atrás que a gente teve o micro-ondas. Foi um que a minha sogra me deu. Ele já era bem antiguinho. Ela me deu. E aí também a gente não conseguiu usar por muito tempo, porque ele já era antigo. Então, teve uma hora que ele literalmente parou de funcionar. Então, se eu for contar nos dedos, gente, a gente só usou micro-ondas que ela deu pra gente uns seis meses, assim. E aí depois a gente ficou sem. E aí já tem praticamente quase um ano que a gente tá sem micro-ondas. E assim, desde quando a gente mora sozinho, a gente nunca teve. Então, do tempo que a gente mora sozinho, que é uns 10, 11 anos, eu nunca tive micro-ondas. Tive um, que foi o que ela me deu por seis meses, e depois fiquei sem de novo. Então, nunca consegui gravar vídeos de receitinhas, essas coisas que vai no micro-ondas, porque eu não tinha, gente. Então, eu agradeço muito a Deus, por Deus ter nos dado a oportunidade, a chance de comprar. E agora vou fazer várias receitinhas, várias coisas pra vocês. aqui também no nosso micro-ondas. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? É muito lindo, né, gente? Todo espelhadinho. Eu simplesmente amei. Agradeço a Deus por ter, por a gente ter conseguido comprar, né? Mas então é isso, meus amores. Vou ver o que a gente vai fazer aqui. E aí eu vou filmando pra vocês, tá bom? Bom, amores, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Fui lá na rua de novo. Por isso que eu só tô com essa cabela acabada. Eu vou prender ele aqui. Fui lá na rua de novo, tô suando, ó. O que que eu fiz, gente? Eu vou trocar essa cabeceira. Acho que vocês viram aí no último vídeo que eu postei, eu comprando o tecido. Então, já vou trocar essa cabeceira. Só que eu não vou, gente, gravar nesse vídeo, eu fazendo a outra cabeceira, tá? Vou fazer um vídeo separado. Pra quem quiser aprender e fazer aí, na casinha de vocês, se tiver sem condições de comprar aquela, aquela cabeceira, né, que é mais caro. Então, compensa muito fazer. Então, só vou tirar ela dali. Comprei algumas coisinhas, ó. Que é as coisas que eu vou usar pra poder fazer. Então, vai ficar pra um outro vídeo. Eu fazendo a cabeceira, tá bom? Então, é isso, gente. Cheguei da rua. Já tô aqui cansada. Hoje eu já saí, acho que umas mil vezes. Mas, enfim, né? Enfim. Vamos lá tirar essa cabeceira. Vou gravar um pouquinho pra vocês. De eu tirando, desmontando ela. Só pra vocês ficarem curiosos. Pra ver o outro vídeo. Pra vocês aprenderem também, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente. Já estamos indo lá na casa do meu irmão. Da minha cunhada. Os meninos estão aqui. Dá oi, amor. Dá oi, Edu. E aí, pessoal, beleza? O pessoal tá aqui. E aí, estamos indo lá. O homem lá fica um pouquinho, né? Com eles. Passa um tempinho lá. E aí, quando eu vim embora, eu tomo banho. Que aí, na hora que eu for deitar, né? Duma mais fresquinha. E estamos indo lá, gente. Vou gravar um pouquinho pra vocês. O tempo tá bem fechado. Tá ventando bastante hoje. Vou virar a câmera pra burras. Então, tá bem escurinho. Acho que vai chover mais tarde. Tá ventando muito, gente. Mas, ainda assim, tá abafado. Então, bora lá. Pra cá, Zeus. Vem aqui. Vem, Zeus. A propósito do anjo. Negão, vem cá, negão. Vem cá, negão. Zeus, vem pra cá. Vem, negão. Vem, negão. Mentira. Tá zoando? Zil. Olha o meu coração. Surpresa. Nossa, não acredito. Marcelo, 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 vai aparecer aqui. Nossa, não acredito. É o meu Marcelo. Vem, vai cá. Vem, vem. Aê. Zeus. Nossa, não acredito. A primeira é a pena dobra. Vem, negão. Zeus, vem pra cá, Zeus. Hoje? Zeus, vem pra cá. Hoje? 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 Sim, gente. Hoje eu tô sabendo de tudo, pessoal. Vocês saberem. Não tem. Oi, gente. Gente, como vocês viram, eu acabei de chegar aqui na casa da minha cunhada e do meu irmão. Gente, meu pai veio do Espírito Santo pra cá. De surpresa. Eu tô passada. E no outro? Tô passada. Isso que é outro? Você não vai olhar pra ninguém? Que vai te ver. Ó, gente, esse é meu pai. Dá um oi, pai. Dá um oi. Obrigada. Não vou contar nada. Vou te dar pra mamãe ver mesmo. Gente, eu tô aqui na casa do meu irmão, da minha cunhada. Eles estão ali. E aí, meu pai veio pra casa de louco e horas. Nove e meia da manhã. Eu soube de ônibus, né? De ônibus. De ônibus. De ônibus. Quinze horas de ônibus, gente. E a gente aqui sem saber de nada. Eu sou a Sandra. Tudo lá, entendeu? O que tiver, vai ter que fazer. Vai fazer, vai ter morneio. É ordem judicial. Nossa, fica pisando na pata dele. Não, não tem morneio. Ele é bonzinho. Ele foi tão usado. Ele tem o pelo grande. É que agora tá crescendo. Mas eu não vi que ele tava fedendo, não. Só cheirar a mão. Oi, Deus. Eu tô com medo dele. Olha lá, onde que é de vai, ele vai atrás. Isso aí não morde. Pugento não morde. Só não é tão bom pra tomar banho, mas pra passear é... É onde que é? Não é, com o mar, o mar tá agitado, mas dá pra... É praia, qual praia? Praia grande. É falado essa praia aí. Praia grande não, pai. Não. As praias melhorou muito. Hoje em dia, antigamente, era pior. Oi, Theo. Tá filmando? Deus. Você aí sentado. O povo tudo comendo aqui. Pastelzinho. Tá bom, pai? O horário que o Dudu tá livre é meio-dia. Beleza. O horário de comida. É. Ele sentou no refrigerantezinho. Nem mostrei a Sandra. Dá oi, Sandra. Oi. Os copinhos catados. Dá oi, Manu. É seu amor, os copinhos catados? É do seu aniversário. É do seu aniversário. Oi, amores. Gente, hoje já é outro dia. Vamos sair de novo. Mas eu vim aqui só pra finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do tempo de vocês aqui com a gente. Como vocês viram, meu pai nos fez uma surpresa. Tá ali, ó. Dá oi, pai. Dá oi. E aí, galera. Beleza? E aí? É nóis. Gente, já foi o braz hoje. O anjo tá ali. Dá oi, amor. E aí, galerinha do YouTube? E aí, gente? Estamos aqui. Estou indo lá na casa da minha prima hoje. Vamos fazer um churrasquinho lá. E aí, eu queria só finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do tempo de vocês com a gente. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo. Se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.